Aê galera, estamos aqui mais uma vez curtindo com meus amigos Chão de avião, hein? Olha quem está aqui Nosso amigo só na viola Rick Bandeira Rick Bandeira Vamos curtir, se apaixonar, Rick Bandeira Empresário João Moreno Joãozinho, meu companheiro, Joãozinho Edson Estamos aí Aqui meu amigo Aqui é nóis Alô, chão de avião Bala amarela pra vocês, hein? Era quatro e meia Passava um pouquinho E o cosco clarinho Gaseava o barjão Era o treino turno Que vinha apontando E logo o varão Na terra e estação Meu corpo tremia Meus olhos molhavam O meu pai do lado E a mar no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Segura a porta Alô, chão de avião Entrei no vagão Corri pra janela Lá com mais, Alex Varela no velho cadê O trem deu partidas Chocou buscamente Ali novamente Suba, não beijei Um pouco distante Vi minha casinha E minha maizinha E pego o portão Olha a natureza Se ela não me viu E o trem na corrida Ouvi as batidas Do velho sul Alô, moça do rio grande Meu churrasco Tá por aqui O certo senhor Na ponta Ou na vizinha Dizia que viria A razão Chega aí Meu chãozinho Meu chãozinho Meu chãozinho Meu chãozinho Meu chãozinho É a primeira vez E desde o sertão Me diz seus conselhos E ele me diz Seu moça velho Se é duro É demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos mar Aô, moça Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa Voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais abstei Desse como vida Bracelha E a mala amarela Meu filho Não vi Se meu pai Acredite Na fala de homem Pra não passar fome A mala Eu vendi Que pena Que pena Era a minha lembrança Que trouxe de herança Do seu amor Mas deixa pra lá Eu não esqueci A herança é você E você já voltou Aô, chão de avião É isso aí galera Vamos curtir mais uma Daqui a pouco a gente Manda mais uma pra vocês